E aí E aí E aí E aí Estou escutando? Jess, mamãe Como é que é mais fofo? Oi? Babes Eita Gente, eu cheguei em casa Para entrar é uma luta aqui em casa Por conta dos cachorros Os cachorros saem tudo Aí, olha Volta, Billy, volta Eita, vai para lá, vai Volte Vem aí, Agatha Babes Tchau Volta, Agatha Volta, sonsa Eita Olha, já sinto Volta, Agatha Vem cá, mulher Tá linda Nossa, tá linda, Babes É Corpite É o que? Corpite Menunhas feitas Cabelo Sempre Trancinhas Jess, mamãe Cadê? Tu saiu? Uai, tu estava onde? Hein? Não sei Já deu um rolê mais cedo Sai Bora, minha filha Dá licença, eu vou entrar aí, fofinha Bora Pega o beco Agatha, sai daí Sai, princesa Eu vou entrar aí, fofinha Vem Agatha Ela paga de doida, gente Ai, gente Graças a Deus Em casa Eu cheguei de madrugada Três horas da manhã, gente De três horas da manhã Cheguei Ixi, vai precisar fechando, menina Fechando E aí